Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais um programa da Tamires, com mais um entrevistado super importante, o ortopedista Dr. Paulo Caetano, da cidade de Umarama, no Paraná. Um ortopedista muito respeitado e essa matéria é bacana, preste bem atenção, nervo ciático e também hernia de disco. É um problema sério com muitas pessoas, muitas pessoas são acometidas por esses problemas. Então nós temos um grande profissional na cidade de Umarama, no Paraná. Então, Dr. Paulo Caetano, no programa da Tamires, no dia de hoje, mas depois do comercial, em nome de Cooperativa Sicredi. Quem coopera cresce. A nossa Sicredi, eu tenho o maior prazer em falar. É a Sicredi Vale do Piquiri ABCD Paraná, São Paulo. Vou e volto já. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Sicredi Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar, realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É ter o parceiro Eu sou o Sicredi Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Sicredi Pessoal, eu já estou na clínica orto-trauma, fraturas, ortopedia Com o Dr. Paulo Roberto Caetano Já vou deixando aqui o CRM dele 13-198 Eu, já faz uns dias que eu estou assim pedindo, quase implorando pra ele Pra poder receber a gente, pra poder responder umas coisas Nervo ciático Muitas pessoas são acometidas pelo problema do nervo ciático E a Anitta Bernardo, lá de Cianorte Ela mora na área central de Cianorte Onde nós chegamos muitíssimo bem E ela fez a pergunta Daí quantas pessoas que a gente vai no mercado A gente vai visitar alguém E alguém reclama Eu vou falar uma coisa aqui Depois o Dr. Paulo Caetano fala se é ou não é Mas muita gente, eu acho Que confunde a dor do nervo ciático Com hérnia de disco Será que isso é verdade? A dor é parecida? Nós vamos ver isso Mas eu quero ler um negócio pra vocês Assim que eu achei bastante interessante A dor no nervo ciático Ou simplesmente ciática Trata-se de um sintoma De outro problema médico O nervo ciático É considerado o maior do corpo humano Estende-se desde a face posterior do quadril Descendo por trás da coxa E dois joelhos Até alcançar o dedo maior do pé Ou seja Vai desde a coluna lombar Até os pés É ele quem possibilita Movimentos dos músculos das pernas Permitindo articulações dos membros inferiores Além de ser responsável Presta atenção Possibilita o movimento dos músculos das pernas Permitindo as articulações dos membros inferiores Além de ser responsável pelas sensações Agora é curioso Né? Esse negócio da hernia de disco Eu nunca tive Não sei Mas quem teve Parece que já Desqueimador bastante chata Tudo bem contigo? Tá morrendo de saudade já E com certeza as pessoas estão aplaudindo Trazendo a ortopedista pro programa Porque É difícil Tanto que As pessoas que Que consultam pelo SUS Ou vão no posto A maior dificuldade dessas pessoas Infelizmente é a ortopedista E hoje tem muito pouco nessa área Assim do SUS, né? Mas enfim Também O SUS paga até um pouco, né? Vai se fazer o quê? Tudo bem contigo, doutor? Boa tarde Tudo bem, Itamilis Prazer recebê-la aqui O que houver possibilidade de eu ajudar Eu estou à disposição sempre Então Vamos falar alguma coisa sobre nervo ciático O que que é esse nervo? O que que é hernia de disco? Da coluna Do cérebro é o comando do nosso organismo E do cérebro sai uma medula Uma Um segmento Que vai Percorre toda a coluna Que vai até a região sacral Passa pela coluna cervical Torácica Lombar E sacral E nesse trecho Ela vai emitindo raminhos Se for Conseguir fixar Mostrar aqui no desenho Da coluna cervical De C4 Até T1 Esses raminhos Esses raízes Se unem Para formar o plexo braquial Esses nervinhos Dão sensibilidade Força Ou motricidade E reflexos Em membros superiores Continua na região torácica Emitindo raminhos Que acompanham as costelas Chamados nervos intercostais E Na lombar Para o abdômen E aqui embaixo Tem vários nervinhos Que se unem Para formarem o nervo ciático Então na realidade O nervo ciático Não é um nervo Que sai da coluna Ele é a união De várias raízes nervosas A partir dessa união Chama-se nervo ciático Então ele passa Posterior do quadril E vai soltando raminhos Para membros inferiores Então esse nervo Ele Ele é responsável Pela sensibilidade Cada nervinho Responsável Por uma sensibilidade De um trecho da perna Chamados Dermátomos Ele é responsável Pela inovação dos músculos Então o movimento Graças a ele Se lesar Não movimenta Não movimenta Não sente E não tem reflexo Tá Então vou mostrar também Uma coluninha aqui Para ficar mais claro Então Esta é uma coluna A coluna É uma pilha de corpos Que são separadas Pelos discos Intervertebrais Então estes discos Funcionam como um amortecedor Para esta coluna E aqui atrás Nesses forames Vertebrais Saem as raízes nervosas Que nós vimos aqui Quando a gente faz Muito esforço físico Ou compressão Que a gente chama De axial torcional De cima para baixo Peso na mão E rotação Este disco Ele pode Protruir Ele pode Herniar Ele faz isso aqui Olha Essa hérnia De disco Ela pode ser Posterolateral Ou pode ser Central Ou pode ser Mista Se ela for Posterolateral Ela pode Comprimir o nervinho Que vai para a perna E Esse nervão Que vai para a perna Chama-se nervo ciático Então quer dizer Que as pessoas Confundem mesmo A hérnia Pode causar Só dor lombar Que é o meu caso Eu tenho três hérnias Lombares enormes Já travei 11 vezes A minha coluna Nos últimos 16 anos É, de estimação Isso aqui é minha Não larga de mim Por nada Então essa hérnia Ela pode Causar dor lombar Quando ela é um pouco maior Normalmente se você pegar Uma coluna de Adultos Acima de 55, 60 anos 50, 60% Ou mais Podem ter hérnia de disco Algumas pessoas São assintomáticas Não sentem nada Outras podem ter dor Nas costas Outros podem ter dor Na perna Irradiada para a perna Outros podem ter dor mista Nas costas E a irradiação Dessa dor para a perna Então a ciatalgia É simplesmente A dor No nervo ciático Ciatalgia Essa ciatalgia Pode ser causada Por hérnia Pode ser causada Por estenose Do canal vertebral Por onde sai o nervinho Pode fazer calcificação E comprimir Esse nervinho Que vai para a perna Então existem vários Estiramentos Então existem várias Causas de dor ciática A hérnia de disco É uma dessas causas Agora Qual que dói mais Quando o ataque? Normalmente a hérnia É uma dor Que quando você Faz qualquer movimento Pequenininho Que ele Estimula essa raiz nervosa Faz um processo Inflamatório local Enquanto esse Processo Inflamatório Se perdura A pessoa tem dor irradiada Por isso que é importante Em medicamentos Mas a dor ciática Por hérnia Normalmente É a dor mais Duradoura E mais frequente É porque A Anitta falou o seguinte Para mim Que a dor foi tão forte A respeito Da hérnia Que ela teve que ir Para o hospital Domingo à noite Para colocar Remédio Para tirar a dor Na veia Isso é verdade As dores Para você ter uma ideia Chega a isso Chega a isso Quando eu Meu telefone celular Está no meu bolso Quando eu travo Eu ligo o meu sócio Eles vêm aqui No meu consultório Meu sócio É uma administradora Eles me levantam Eles me fazem Uma aplicação de medicamento Injetável Nas minhas nádegas Uma medicamento Da nádega Chama o fisioterapeuta O fisioterapeuta Vem para cá Meu amigo Luciano Luba Ele vem para cá Ele fica com ele Aqui uns 30, 40 minutos Para melhorar um pouquinho Me leva para a clínica dele Para poder continuar lá Para você ter uma ideia A intensidade da dor E a gente atende Muitos pacientes aqui Tem pacientes que chegam Em posição antálgica Chegam aqui com a coluna torta Andam na rua Com a coluna torta Chama-se posição antálgica Anticontralgia dor Então a posição Que ele mesmo sente dor É assim, tortinho Ele entra com a coluna E se eu tentar corrigir Ele sente dor Então a dor Que é menor É com o desvio da coluna Então a gente fica nessa posição Até regredir o processo Inclumatório Fica tortinho Fica tortinho Então a dor Para você ter uma ideia A dor lombar É a segunda maior causa De afastamento do trabalho Do mundo Só perde para infecções De vias aéreas superiores Então é muito frequente Eu vou para o comercial E volto já Cada dia no Cicrede é assim O Cicrede inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicrede Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar É realizar De jeito, maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicrede O ortopedista jamais vai ter problema Aqui está a prova Eu sempre falo É gente como a gente Né? Agora eu vou te fazer uma pergunta Geralmente Eu não sei Você vai me falar se é ou não é O nervo ciático Eu vou falar assim Das mulheres Eu acho Que as mulheres Que usam muito salto Eu Ele proibiu Eu de usar salto Então eu uso muito pouco salto hoje Hoje eu estou Mesmo porque ele é muito alto Daí eu fico muito pequenininha perto dele Mas É porque ele tem acho que 1,80m Eu tenho 1,60m Então Mas tirando de brincadeira Eu uso muito pouco salto hoje Então Eu acho que o nervo ciático Ataca mais as mulheres Por motivo do salto Não sei se é verdade Mas e a hérnia? O que que acontece? A barriguinha é pesada? A hérnia se desenvolve Normalmente por esforços físicos errados Ou posturas viciosas Isso aí pode causar O que que acontece hoje? Você trabalha o dia inteiro fora Normalmente administrativo Ou sentada Ou com movimentos curtos Que que chega em casa Toma banho, janta Deita no sofá Então Às vezes você adquire posturas viciosas Em cima de uma musculatura Que está fraca Então você pode desenvolver Hérnia de disco Ou dor lombar E normalmente Normalmente é por esforço físico Os esforços físicos As pessoas que trabalham Em serviço pesado Normalmente tem a tendência De desenvolver a hérnia Com mais facilidade Em relação ao salto O salto Deixa as mulheres mais bonitas Mais elegantes Porque elas fazem lordodes Deixa o bumbum mais arrebitado Mas Para pé Para tornozelo Para joelho Para quadril E para coluna Não são bons Então realmente O salto não é muito Você vai ver Uma reunião Um evento Social Que vai precisar Usar uns saltinhos Oito, dez, quinze Mas por um período curto Uma hora Uma hora e meia Amém A sua coluna vai Se a sua coluna está boa Ela vai suportar Agora se você já tiver Alguma coisa Vai ser um sacrifício enorme Agora imagina Quem tem os dois problemas Tanto o problema De nervo ciático E também de hérnia Gente é para acabar Misericórdia Agora O nervo ciático Por exemplo A dor dele Ataca durante o dia Ou é a noite A postura Como é que ele pega Se tem cura As dores neuropáticas As dores de nervo Normalmente São mais noturnas Mas Conforme você faz O estímulo desse nervinho Ele começa a doer E normalmente Ele está Ele piora Quando você fica em pé E é uma coisa Que você diferencia De dor lombar Ou De dor renal Por exemplo Dor por Cálculo renal Ou uma cistite E etc As dores de bexiga Normalmente são Dores tipo cólica Normalmente radiam Para a região Anterior do abdômen E não melhoram Menos que você Fique deitada As cólicas Normalmente a dor lombar Melhora quando você Se deita E piora quando Fica em pé Porque quando você Fica em pé Você comprime Essa região E estimula a dor Então Em pé Ou em posições Viciosas Você estimula O nervo E causa mais dor Só tratamento Para essas duas situações? É Normalmente Em 99% Dos casos O tratamento Normalmente é conservador A gente tem que melhorar Entrar com anti-formatório Na fase inicial Analgésicos potentes Orienta Quando há necessidade De mobilização Com coletes Fisioterapia Também é muito importante E Repouso Depois que você consegue Melhorar a sua dor Melhorar a sua crise A gente tem que melhorar A musculatura Para a vertebral Que foi o que aconteceu Nos últimos 5 anos Eu não travei mais minha coluna Porque Comecei a melhorar Minha musculatura Para a vertebral Então Se a coluna é ruim E a musculatura Ao lado da coluna Também é ruim Você trata Melhora Assume alguma postura Viciosa Viciosa Trava de novo Aí você melhora Toma remédio Trava de novo Fica aquele ciclo vicioso Se você melhora Sua dor E melhora Sua musculatura Para a vertebral Você não deixa Travar de novo Então fica mais difícil Você travar Por isso que é importante Manter Tônus muscular Manter a musculatura boa É importante fazer Uma atividade física De preferência Sem impacto Hidro Caminhadas Academia Desde que não faça Sobrecarga Sobre a coluna Que são importantes Agora tem que melhorar Essa musculatura Senão isso aí fica crônico E vai travando De tempo em tempo E quando Essa dor Não melhora Com tratamento nenhum E a pessoa Começa a perder Qualidade de vida Por causa da dor E nada resolveu Já fez medicamento Vioral Injetável Já fez fisioterapia Fez acupuntura Fez de tudo E nada resolveu Tratamento cirúrgico Mas daí fica bom Normalmente A dor Ou é paliativa Não Normalmente a dor melhora Tá A dor melhora Porque Se faz Hoje O que se faz Nesse tipo de cirurgia Tira essa hérnia E fixam Com o parafuso E acha posterior Para poder estabilizar Tá Normalmente melhora Mas Quando você é um segmento Tudo bem E o meu Que são três Então eu vou deixar Minha coluna lombar Toda sem movimento Porque a coluna lombar É o que movimenta E essas hérnias Acometem normalmente Cervical Ou lombar Porque Das quatro colunas Cervical Torácica Lombar Sacral As mais móveis E mais Com uma chance maior De desenvolver A hérnia São esses dois segmentos Que são mais móveis Coluna cervical E coluna lombar Que é o teixo mais Eu acho que Do nervo ciático Ainda Acho que é a fichinha Pera Esse negócio De disco É Mas O tratamento Normalmente Das dores ciáticas Por hérnia E etc Eu tenho três E trato conservador Sempre o tratamento A gente opta O tratamento conservador Só aqueles tratamentos Que falham Aí sim Se opta Por tratamento cirúrgico Pois é né Então Olha mulheres Não conseguem Cuida com o salto Tá Mas eu obedeço ele É sério mesmo Então Eu não uso muito salto A maioria A maioria do meu trabalho Agora semanal É calçado baixo Hoje eu coloquei salto Mas eu passo até meses Sem usar o salto Faz bem E outra coisa também Que eu acho muito importante É o peso né É O peso normalmente Sobrecarrega a coluna Isso Realmente Se manter em peso Ideal Normalmente melhora O seu organismo todo Não só coluna né Você melhora A articulação de quadril Joelhos Tornozelos Pé Além do estado Sistêmico né Coração Pulmão Pâncreas Etc Fígado Então acima do peso Normalmente piora o seu organismo todo Além do risco de Hipertensão Diabetes Como eu faço trabalho com medicina Dos esportes já há alguns anos Tem um ditado que a gente Que a gente profere Que filhos de pais sedentários Tem uma tendência muito grande De serem obesos Hipertensos E diabéticos É a nossa Então é importante Atividade física E manter peso É claro que você se manter no peso ideal É difícil Muito difícil Mas você tem que procurar o equilíbrio Tá Eu trabalho Através de profissionais da área Endocrinologista Nutricionista Então a gente consegue Segurar a alimentação Equilibrar a alimentação E concomitantemente É uma atividade física Agora tem que fazer concomitante né Ai A gente fica falando isso Ele cozinha Logo logo vocês vão ver ele na minha cozinha Aliás nós vamos lá pra casa dele né Ele vai fazer uma comida bem gostosa pra gente Porque eu sempre falo que o programa Nessa Casa Tem uma cozinha Mas não é só pras mulheres não É para os homens também né Pra quem cozinha é difícil né Você gosta de massa? Eu sou descendente Sou 100% europeu Sou descendente de italiano Francês e português Então se fizer sopa de pedra Se eu não conseguir engolir Eu chupo Então eu tenho Quando eu era criança Eu sou caçula de oito filhos Meu pai agrônomo Meu pai sentava Se sentava à mesa Fazia o prato dos oito filhos E dizia Sentem-se Sentam-se E sentem-se E comam E tinha que comer o que estava no prato Então não tinha como negar Bom ou ruim tinha que comer Se não gosto Come em dobro Então nenhum filho dizia Não gosto Então come em dobro Então eu aprendi a comer de tudo E hoje Pra você ter uma ideia Na semana passada Eu cortei carboidrato Da minha alimentação Porque eu como muito peixe Eu como peixe quatro dias por semana De domingo A sexta-feira Eu diminuí quatro quilos Só cortando carboidrato Almoço e janta Peixe Legumes e salada Eu também Praticamente 90% Tanto que as culinárias Que eu estou fazendo Já tirando leite E o trigo né Mas eu acho que é o seguinte Tudo que é extremo faz mal Até amor Então Eu acho que tem que usar bom senso A gente tem que se permitir Não tem que se erradicar Não Radicalismo É por pouco tempo Não funciona Porque mora você É um dia desiste Então Aquilo que você faz harmonicamente É Eu estou precisando Tenho consciência Cortei Mas Não me privo de final de semana Tomar uma cerveja Fazer um churrasco Porque álcool tem muito carboidrato É comer um doce É Então não é que você não pode Você não deve abusar A partir do momento Que você queira Comer um algo mais calórico Consuma Gaste Faça atividade física Para consumir aquela caloria Tem que compensar Tem que consumir aquela caloria Que você ingeriu Isso aí é equilíbrio Não tem como Enganar isso Verdade Enche a barriguinha Puxa lá com um tênis E ó Caminhada Caminhar os 5, 6 quilômetros Já resolve né Gente esse assunto Está muito interessante Eu teria muitas outras perguntas Para fazer em cima disso tudo Mas para a gente encerrar Eu O doutor falou que tem outros nomes Mas eu conheci Como síndrome da pedrada É Eu gostaria de falar A respeito deste assunto Quero mandar um abraço Para o doutor Salim Porque o doutor Salim Estava na praia E aconteceu isso Aconteceu comigo também Agora Por que Que isso acontece E qual que é o nome verdadeiro É Normalmente a gente conhece Como sinal da estilingada E acomete normalmente É a panturrilha O sinal de estilingada Foi descrito Por autores Pela lesão do tendão de Aquiles Atrás da perna Existem dois músculos Chamados Solear e gastroquinêmio Normalmente eu trabalho A gente trabalha com muito atleta O O músculo mais lesado Desses dois músculos É o cabo medial Do gastroquinêmio Que causa essa Parece que você Está andando Você até olha para trás Porque acha que alguém Deu uma estilingada Na sua perna Jogou uma pedrada E faz o tratamento cirúrgico Mas esse sinal da estilingada É por causa do estiramento Da musculatura posterior Da panturrilha Gente Só você fala de uma coisa A dor é forte A primeira vez Que aconteceu Na perna Estava numa chácara Até gravando Gente Foi só mudar Minha cadeira Estava de sapatilha também Muita gente fala assim É porque usa Muito salto alto E você não faz Alongamento Daí o nervo Encurta E por isso Que acontece isso Agora O homem não usa salto Que eu saio Bom Tem uns que usa Mas tem uns que não usa E como que acontece É Por falta de alongamento Basicamente A gente O homem É muito relaxado Normalmente A gente vai jogar bola Não faz alongamento Vai trotar Não faz alongamento Não faz um Preparo físico Então normalmente Normalmente A primeira causa Do estiramento É o encurtamento Da musculatura posterior Então Tanto homens Quanto mulheres A mulher Quando põe salto Ela reteza mais A musculatura posterior Indiscutivelmente Agora Tem um exercício fácil Para você alongar isso Essa parte posterior Ou você Com o calçado Apoia o seu pé Numa escadinha E joga o seu calcanhar Até lá embaixo Conta até 20 Volta até o normal Aí solta o pé Até lá embaixo Conta até mais 20 Volta novamente Isso uns 4 5 excursões E outro Que ajuda a alongar Também a musculatura plantar Que diminui a tensão No calcânio Tira o sapato Encoste os dedos Na parede E vai forçando Para fazer Hiper extensão Dos seus dedos Que alonga também A face a plantar Que ajuda também A posição do calcânio Agora Quer fazer Uma Uma Evitar isso Alongamento Indiscutivelmente Pode acontecer Pode repetir isso Pode E pode Inclusive Ser até mais grave A princípio Você pode fazer Só o estiramento Do cabo medial Do gastroquineme Em uma Uma sessão Posterior Pode fazer Rotura do tendão De aquiles Na semana Acho que esse É pior Eu operei Acho que Duas Duas pessoas Com lesão De tendão De aquiles No mês passado Nada bom Não gostei Bom Eu gostaria Que você deixasse Tua mensagem Adorei conversar Contigo Gosto mesmo De conversar Porque tem profissional Que a gente fica Mais à vontade E as coisas Vão fluindo Mas Quando você tiver Um tempinho De novo Porque eu sei Que a tua agenda É cheia 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 Graças a Deus Mas Bom se não tivesse As dores Mas também tem os médicos Ainda bem que tem os médicos Para acudir a gente Quando precisa Mas Qualquer hora dessa Eu volto Com outros assuntos Que tenho lá pendente Também É Eu que agradeço Você O que precisar Eu estou à disposição Quando precisar Só me avise A gente conversa Por WhatsApp A gente vai A gente vê o horário É que normalmente Todas as manhãs Eu atendo consulta E todas as tardes Normalmente eu opero Então fica um pouquinho Até corrido Até para Minha vida pessoal Fica um pouquinho Conturbada Mas o que você precisar Eu estou à disposição E outra É Eu adoro Conversar E adoro Italiano é assim Eu adoro conversar E o que a gente sabe Se a gente não sabe A gente vai estudar junto A moral O que a gente pode Informar Isso aí é um prazer E para os seus ouvintes Eu gostaria que ficassem Duas coisas aqui Dor Procure um profissional Para saber E orientar O que tem que ser feito Porque normalmente Se acostuma Ver o que é bom Para o vizinho Vizinha Toma um medicamento Que às vezes pode fazer mal Segundo Façam atividade física Atividade física A sociedade brasileira Do esporte É um pouquinho taxativa Independente de idade Sexo ou raça Atividade física Seis dias por semana Durante uma hora Por que? O único método Para nós Que nós vamos conseguir Longevidade Ou seja Vivemos mais Que nossos pais Que isso Esteticamente Nós vamos viver Mas com qualidade de vida É fazendo Uma alimentação boa E fazer atividade física Se não fizer atividade física Com certeza Nós vamos ter problemas Idoso falece normalmente Com o que? Ou problema Pneumonia Ou coração Ou algum problema Vascular Então para você melhorar Sua capacidade Respiratória Circulatória E cardíaca Atividade física Então nós temos que fazer Pode fazer o que quiser Pode fazer caminhada Aparelho da rua Se movimente Vida e movimento Então tem que fazer Uma atividade física Porque senão A gente vai perecer E a pior coisa Que existe na vida da gente É depender do outro Então Eu já passei por isso Quando eu perei Meu anulismo Alguém escovar Os seus dentes Fazer sua higiene Isso é horrível Então Para que a gente possa Envelhecer com qualidade Atividade física É isso Muito obrigada Que Deus te abençoe Eu agradeço Igualmente É um prazer Estar com você sempre Aí vocês acompanharam Essa matéria Super importante Com o Dr. Pablo Caetano Muito bacana mesmo Um profissional Bem respeitado Eu vou para o comercial E volto já Cada dia no Cicrede É assim O Cicrede inteiro Fica te esperando Pra te ler sorrindo Pra te ler sonhando Aqui no Cicrede Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar Realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicrede Quando o Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicrede E o programa da Tamir Chegou ao final mais uma vez Obrigada pelo carinho E atenção de vocês Diretamente da TVUP A TV feita por você Beijos e abraços E até lá